O prêmio mineiro da música Independente completou 10 anos. A comemoração foi com muito rock'n'roll no hangar Deck Bar em Contagem. Várias bandas se apresentaram e tiveram a oportunidade de mostrar seus trabalhos para um público bastante eclético, roqueiros e pessoas que pela primeira vez vão a um show de rock. É a primeira vez. Um público muito tranquilo, o pessoal gosta de ouvir a música mesmo só para curtir, não tem quebradeira, está excelente, estou amando. Eu acho que o público é aquele público que sabe o que está fazendo, não é qualquer um que está vindo. Então se o cara está vindo, ele quer curtir o rock'n'roll e pronto. As músicas são boas, estou adorando. Ronei César, idealizador do prêmio mineiro da música Independente, confirma que o público do rock é realmente diferenciado e educado. Segundo ele, o estereótipo dos roqueiros não pode ser mal interpretado. Antigamente os roqueiros, na sua maioria, usavam cabelos grandes, tinham um visual, assim, entre aspas, mais agressivo, mas na verdade o público que curte rock, que ouve a música do rock é muito parceiro, é muito tranquilo e a gente nunca teve problema nenhum, em nenhum evento. Então é um clima extremamente positivo e de confraternização. As bandas se revezaram no palco para fazer seus shows e cumpriram a risca o combinado. Ninguém extrapolou no tempo das apresentações e foram rápidos nas trocas dos equipamentos. O coordenador do evento confirma que haverá muito mais rock'n'roll nos meses de agosto e setembro. Então, esse projeto começou em 2006, estamos completando 10 anos e a gente vai ter um próximo evento agora, dia 1º, que é a confraternização de duas parcerias que nós estamos realizando entre o Prêmio Mineiro da Música Independente e a revista Rocks de Belo Horizonte e dia 8 de agosto com aquecimento ao Prêmio Mineiro que vai acontecer no dia 29 de setembro lá no Teatro Francisco Nunes, que é, de fato, a grande premiação, a grande homenagem aos músicos, aos artistas mineiros. E aí